Produção, Abrindo Case, PGM04, Cena 1, Plano Médio, Plano Geral, Tomada 1 Olá meus amigos do canal Abrindo Case, hoje eu quero falar com vocês sobre a claquete. Para que serve a claquete? A claquete é um item indispensável para uma produção bem elaborada, onde ela nos permite identificar de forma organizada cada cena que nós gravamos. E a claquete começou a ser utilizada na década de 30 pela indústria cinematográfica, onde nas gravações o áudio é gravado separadamente do vídeo, mas a claquete é conhecida por esse barulho. Esse barulho serve para sincronizar o áudio e o vídeo gravado. Na timeline conseguimos identificar o pico do áudio e no vídeo identificamos o ponto da batida da claquete. Ali nós temos o sincronismo do vídeo e do áudio gravado. A claquete possui diversos campos para preenchimento. Cada campo tem a sua nomenclatura. Agora nós vamos conferir como preencher isso e identificar corretamente a nossa cena. No primeiro campo da claquete temos produção. Produção é o nome do projeto. Abaixo temos o campo rolo, que pode ser substituído por card, ou seja, pelo número do cartão de memória que você está utilizando na sua câmera. Em seguida temos o número da cena que será gravada. Em seguida temos a marcação do plano que está sendo feito em cada câmera. E aqui temos a tomada, que é o número de repetições da nossa cena. Nesse caso temos a cena 1. Nós poderemos estar gravando a cena 1 no plano médio, no plano geral, com a tomada 2. Então nós estaremos na segunda tomada dessa cena 1. Ok? E aqui preenchemos o diretor que está assinando esse projeto, seguido o cameraman e a data da nossa gravação. E após o preenchimento das informações na claquete, nós posicionamos ela em frente às câmeras, falamos em voz alta todas as informações que contém na claquete, e aí sim batemos a claquete. Ok? E uma observação. A claquete também pode ser utilizada para marcar o final da cena, ou o último take do cartão. De que forma nós fazemos isso? Nós gravamos a claquete invertida. Então isso significa que o cartão acabou, ou a nossa cena chegou ao fim. Bom, agora você já sabe como utilizar a sua claquete, como fazer a marcação da sua cena, seguindo o seu roteiro. Isso também vai facilitar muito a vida do seu editor, ele não vai mais olhar com cara feia para você, tá? Porque isso facilita na organização desse material, depois, na pós-produção. Então significa o quê? Que ele não vai ter que ficar assistindo toda a gravação para identificar e separando isso. Então assim, otimiza o tempo, né? Fica a dica, a claquete é um acessório muito bacana, é um item para você carregar contigo nas suas gravações. É super legal, te ajuda a organizar melhor o seu material, tá? No meu caso, eu também utilizo o verso da claquete para marcar os presets que eu utilizei na câmera, tá? Desde o picture profile, do ISO, da abertura, do formato que eu gravei, da velocidade que eu utilizei, porque tudo isso vai facilitar para que eu, caso tenha que gravar em outro dia, uma outra diária, seja um filme mais longo, eu consigo identificar e manter uma sequência, uma harmonia ali, sem dar uma variação muito grande ali para cada gravação. É isso aí, meus amigos. Eu super recomendo para vocês adquirirem uma claquete para que vocês possam utilizar essa ferramenta de identificação e organização para os seus projetos, tá? A minha eu adquiri na Worldview, essa é uma claquete da linha Worldview, tá? É o modelo WV7019, eu achei uma claquete bem bacana. Nesse kit ela já vem com quatro canetas, tá? Cores diferentes, que é bem bacana para você fazer a sua identificação. Você precisa apenas adquirir numa papelaria um apagador de quadro branco. É isso aí, muito simples. Espero que você tenha gostado, dá um like aí no nosso vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, receba os nossos conteúdos, tá? E nos vemos no próximo Abrindo Case. Tchau!